Oi gente, boa tarde, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas boa tarde, hoje é dia 27 de junho e nós vamos começar hoje as gravações de Paula e Fernanda, então eu convido vocês para acompanhar esses bastidores vai ter bastidores antes do lançamento e vai ter bastidores após o lançamento, tá bom? então eu espero que vocês gostem do que eu vou mostrar, acompanha, vai comentando ao longo dos bastidores o que você espera aí de Paula, de Fernanda, tá bom? E bora lá! Gente, nós chegamos aqui no local da gravação, estamos conhecendo aqui o lugar onde serão gravadas as cenas da Paula E aí Música Falações de hoje, dia 27 Terminamos não, terminamos a primeira cena Vamos jantar e depois vamos gravar mais duas cenas Oi gente, terminei de gravar a primeira cena de hoje A gente levou mais ou menos umas três horas, né, para arrumar todo o cenário para conseguir concluir a cena E agora a gente está indo para a segunda Gente, estou aqui com a minha irmãzinha Kessinha Olá Nós estamos indo para a segunda gravação do dia A Keké está auxiliando no gravador, né? É, no gravador E a gente está indo ali para o outro chalé Para gravar nossa segunda cena Eu estou bem simples, ó As cenas da Paula Nessa temporada eu não estarei maquiada, bem arrumada Estou até me recuperando, né? Porque vocês sabem como eu terminei Então, estamos chegando aqui Gente, aqui está aberta a Fernanda Oi gente Os últimos ajustes Nós estamos indo para a nossa segunda cena de hoje E ela está ali, ó Gente, aqui estou Vocês lembram dessa parte, né? Pois aqui estou Aqui está a minha princesa E ela faz o meu papel Quando eu era criança, né, Ketleia? Sim Você também vai gravar para essa temporada, não vai? Vou O que você está esperando? Muitas emoções para você gravar? Sim Um monte de beijo Tchau, gente Gente, aqui é o Adam Todos conhecem Ele é ator E agora está filmando Quem, Betta? A Paula e a Fernanda Gente, o diretor não pode vir a São Paulo Fazer as nossas gravações devido à pandemia, à quarentena E o Adam recebeu essa linda responsabilidade de nos gravar, né, Adam? É O que você está achando? Já gravou a primeira cena Vai ser o patrão aqui, eu gosto Mas estamos conseguindo E agora nós vamos começar a segunda cena, né, Adam? É Com fé em Jesus Ali a Ketleia que eu já mostrei Ali a Keké que eu já mostrei Está aqui a Beta que eu já mostrei Essa é a nossa realidade Isso aqui é gravação, gente Isso aqui é vida real É roupa, é maquiagem É luzes É ali, é ali as meninas Então vamos gravar Gente, dá a mão Gente, vocês vão se impressionar muito com essa mulher na temporada 2020 Sim, gente A Fernanda vai ser essencial na temporada 2020, né, Beta? Com certeza Estamos aqui gravando a segunda cena Beta, parabéns pelo seu desenvolvimento Ah, obrigada Está ficando tudo muito lindo, viu? Te amo Amém Também te amo